Muito bem, a Globo está sem áudio, fiz a atualização dele, atualização nova para a banda K.U. Se você ver o SBT, está com áudio. Botei na Globo, está sem áudio, vou ouvir aqui o botão de vermelho, áudio, e vou salvar o áudio dele. O áudio, é o áudio plástico, vamos mudar de canal para ver se vai segurar o SBT, antes de não segurar, a Globo salvou, antes de não salvar. Tem toda a questão da experiência. Sem áudio. Vou ver aqui a opção áudio 4. 15 anos mais de cor... Sim. É verdade que a segunda colocada, as melhores marcas dela estão mais pro passado. E a Katerina não, é uma jovem, ela está voando.